O jornal estadunidense The New York Times revelou que existem agentes dos Estados Unidos infiltrados nos principais cartéis do narcotráfico no México. Com isso, foi reaberto o debate sobre a participação dos Estados Unidos nas políticas nacionais de segurança do México. O jornal estadunidense The New York Times revelou que a agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, teria infiltrado agentes nos principais cartéis criminosos que operam no México, sem o conhecimento do governo do país. O México argumentou que existem acordos bilaterais. Toda cooperação em matéria de inteligência, intercâmbio de equipes, de informação, de capacitação, foi feita com pleno respeito à legislação mexicana vigente e à soberania nacional. No entanto, a participação direta de agentes estadunidenses na luta antidrogas no México, proibida pela lei, causou preocupação no Congresso mexicano. É uma política intervencionista descarada, que parece tranquilizar a consciência dos norte-americanos do que não fazem lá no seu território, o que realmente combateria de maneira muito importante o narcotráfico. Era muito, muito importante o narcotráfico. O mesmo jornal publicou que, graças a um agente estadunidense infiltrado, conseguiram prender um suposto terrorista iraniano, que aparentemente buscava a colaboração do cartel de Los Cetas no México. Tenhamos cuidado. Não vamos deixar que nos coloquem a etiqueta de terroristas, porque neste momento vamos perder ainda mais o controle da soberania nacional. Para este analista, há indícios de que o governo mexicano permite uma participação crescente dos Estados Unidos na luta contra o crime. Autorizam que sejam desenvolvidas esse tipo de operações encobertas ao mais alto nível entre as cúpulas civil e militares dos dois países. Então acho que é grave, porque nem o Congresso parece ter capacidade de averiguação, capacidade de resposta. O governo mexicano mantém sigilo quanto ao número de agentes estadunidenses que operam no país. Entretanto, aceitou o sobrevoo dos aviões estadunidenses não tripulados sobre o território nacional e não desmentiu abertamente a suposta instalação de bases operacionais norte-americanas em um estado do norte do México. Laura Simón, Telesur, Cidade do México.